Cara, dói muito ser traído. Eu digo isso por experiência própria. A dor é dilacerante. O pior é que a minha namorada me traiu com o meu melhor amigo. Deixa eu contar a história desde o início. Ela vinha dos sonhos e passávamos momentos maravilhosos. Um dia, comentando com esse meu amigo sobre as minhas aventuras eróticas com ela, me pediu para descrevê-la. Ele era desenhista e depois de terminar o desenho, minha namorada se materializou completamente nua. Depois beijou meu amigo na boca e eles saíram correndo. Fiquei a ver navios, mas aprendi uma coisa muito importante. Não revelar a ninguém sobre as namoradas que surgem dos sonhos. Principalmente aos desenhistas. Fiquei a ver navios. Fiquei a ver navios.